Certo, então, acho que a gente já pode começar, né, crianças? Ainda faltam alguns aí para entrar, mas à medida que eles forem entrando, eu dou a permissão aqui, tá? Então, muito boa tarde a todos. Estamos aqui unidos mais uma vez nessa... Estamos todos aqui reunidos para mais uma aula de climatologia. A gente vai dar sequência ao conteúdo que a gente trabalhou até agora nas aulas. A gente teve, acho que, quatro semanas de aula até antes de começar a pandemia. Então, a ideia hoje é a gente reformular como é que vai ser a nossa dinâmica de aulas e fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu até agora, né? Revisão do que a gente viu, né? Que coisa linda, mas ok. A ideia é essa, né? Em relação ao plano de ensino, deixa eu abrir ele aqui. E... 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 Então, em relação ao nosso plano de ensino, né? Não vai ter... Vocês estão conseguindo ver ou está piscando? Para mim, parece que está piscando aqui a tela. Está tranquilo? Está tranquilo? Tá. Ok. Então, em relação ao nosso plano de ensino, né? A gente teve a nossa emenda, a gente teve os objetivos da disciplina, a forma de avaliação. Nada disso vai ter mudança, tá? A gente vai fazer da forma como eu tinha explicado para vocês em população, mas para quem não é meu aluno de população também, mas vai ser o mesmo esquema, né? Eu vou fazer as avaliações com vocês, só que o que vai mudar é essa história das questões de múltipla escolha. A avaliação vai ser inteira dissertativa, tá? Eu vou enviar para vocês o arquivo pelo Moodle no horário da... um pouquinho antes da aula, né? Para todo mundo ter tempo de acessar. E aí vocês vão ter até o horário do final da aula para me entregar. E aí, tanto as duas atividades, né? O climograma e a interpretação das cartas sinóticas, né? O climograma a gente tinha explicado que é uma atividade individual. E a interpretação de cartas sinóticas, que é uma atividade em grupo, também é na segunda parte do curso. É mais quando a gente estiver para a finaleira do curso. Então, isso vai ser... vai ser feito também. Então, não vai ter nenhum tipo de mudança com relação ao processo de avaliação. Só que ela vai ser feita à distância mesmo, né? Os conteúdos também não vai ter... não vai ter mudança. Todas as aulas vão ser... vão ser ministradas, né? Então, não haverá perda de... de conteúdo, tá? Bibliografia também continua. Tem um erro que eu cometi, né? Que... aquele... o livro que eu estou usando como base para vocês, que era esse daqui... Deixa eu ver se está aparecendo aqui. O livro que eu estou usando como base para vocês, que é... os dois... Deixa eu pegar o outro aqui na estante. Eu acho que está aqui na estante o outro. Espera aí. É a parte boa de trabalhar na sua biblioteca, né? Qualquer coisinha você já pega ali na hora. Então, os dois livros básicos que eu uso para fazer a disciplina de vocês são esses aqui, né? O Metodologia, Noções Básicas e o Climatologia, Noções Básicas e Clima do Brasil. Eu fui lá na Udesc pegar os materiais e eu deveria ter escaneado todos esses livros aqui para vocês já, né? Para poder fazer esse... para vocês terem esse... esse material de estudo, né? Mas acho que ainda dá, ainda está em tempo hábil na próxima semana. Não sei se eu consigo ir amanhã, provavelmente não. Mas ainda está em tempo hábil de eu conseguir passar esse material para vocês, já que eu não tenho scanner em casa. Eu vou depender do scanner da Udesc. Oi. Eu passei alguns capítulos para vocês, mas eu não passei todos, né? Eu fui passando os capítulos conforme eu ia ministrando, mas aí eu não passei todos e eu não escaneei todos ainda, né? Aí... então é isso. Então é uma coisa que eu vou ter que fazer. E outra burrice que eu cometi foi que eu esqueci o globo. Parabéns. Eu trouxe um monte de livro que estava lá no laboratório e eu esqueci o globo de trazer aqui para a Udesc. Com um pequeno detalhe de que o globo está quebrado, então eu conseguiria enfiar as duas metades uma na outra e me ocuparia até menos espaço na sacola. Não. Nem disso eu tive capacidade de lembrar. Então, de qualquer forma, eu vou ter que voltar lá e pegar isso de volta. Mas ok, né? Ossos do ofício, eu falo que quem não está endoidando nessa pandemia está com algum problema. A gente está com... Quem estiver mantendo a sanidade, assim, me explica por quê. Porque senão a gente não me dá essa receita que a gente não está conseguindo se manter. Oi. Oi. Esse do Francisco Mendonça, eu já encontrei ele por aí. Nessas coisas... Nessas... Nessas links piratas por aí, eu já encontrei esse livro escaneado. Não me lembro onde e está em computador antigo meu, se eu tiver ainda. Então, se vocês conseguirem procurar isso daqui, ótimo. Porque isso daqui, eu sei que eu já vi ele por aí. Aqui, ó. Climatologia, noções básicas e climas do Brasil. Os autores aqui, ó. Francisco Mendonça e Inês Moresco Dani Oliveira. Tá? É da oficina de textos. Para comprar o original, ele é caro. Então, é melhor vocês realmente acharem o piratão. Opa! Opa! E o outro aqui também, o Metrologia e Noções Básicas, também é da oficina de textos. Cara, a oficina de textos tem esse defeito terrível, que todos os livros dela são muito bons, só que são muito caros. Então, a gente tem que... Eles obrigam a gente a recorrer à pirataria. Enfim, eu vou publicar esse vídeo depois, hein? Olha as coisas que eu estou falando. Mas eu vou conseguir fazer isso para a semana que vem, sim. Espero. Bom, enfim. Então, a ideia era essa, né? Eu passei o plano de ensino. Então, não vai ter alterações. O conteúdo vai ser ministrado normalmente. Então, eu vou fazer uma aula específica. Assim como eu faria no presencial, né? Uma aula específica falando sobre a confecção dos crimogramas e a interpretação das cartas sinóticas. A confecção dos crimogramas é super fácil. Não tem segredo nenhum, né? A interpretação de cartas sinóticas é um pouquinho mais complicada. Então, tipo, vai ser legal a gente fazer ao mesmo tempo aqui, vocês recorrerem a plantão e tal, né? Passei o horário de plantão para vocês? Não, né? Ou sim? Passei o horário de plantão para vocês? Tá. Isso, isso, isso. Então, toda quarta-feira, das 5 até as 7, eu vou abrir uma sala e aí quem quiser tirar dúvidas é só entrar na sala. Para não fazer atendimento muito acavalado, né? Então, tipo, você entrou. Se você perceber que eu não dei permissão ainda para você entrar na sala, é porque eu estou em outro atendimento. Às vezes o aluno quer falar em particular e tal, né? Então, tipo, eu estou atendendo um. É só a hora que eu liberar o... A hora que eu liberar o um é que eu vou atender o outro. Então, você pede a permissão para entrar na sala, mas aí eu vou... Aí você, se eu tivesse... Se você ver que eu demorei para responder é porque eu estou em outro atendimento, mas aguarda ali que aí já chega logo a sua vez. Então, toda quarta-feira, das 5 às 7, a gente faz esse plantão, tá? Ok. Oi. Tô, tô. Diga. Manda foto. Manda foto. Manda foto, escaneia, alguma coisa assim. Tá? Dá para fazer ele no digital. Dá para fazer o cromograma no Excel. Tranquilo. Né? Mas é que eu gosto mais do artístico mesmo, né? Eu gosto... É legal a gente fazer bonitinho, pintadinho, coloridinho e tal. Uhum. Não, eu tô falando das atividades, como é que vai ficar as nossas atividades, que a gente não vai ter mudança no... Nas atividades que serão pedidas, nas aulas que serão ministradas. Então, todo o conteúdo que seria ministrado no presencial, vocês vão ter. Não haverá perda de conteúdo aqui. Tá? É uma das atividades que vocês vão fazer, mas é mais para o final do semestre. Tá? Aí a gente vai... Tá? Aí, então, a ideia agora, então, é a gente passar, né? Fazer uma recapitulação, né? Dos conteúdos que a gente viu até agora. Alguma questão até aqui, crianças? Não? Tranquilo? Tá. Eu vou deixar assim, né? Sem a coisa do... De colocar na tela inteira. Não sei o que vocês pensam, porque aqui no meu aparece um negócio assim, o app Google Meet está compartilhando uma janela. Interromper o compartilhamento ou ocultar. Ele fica bem em cima do slide, se eu colocar ele na tela inteira. Isso na hora da gravação vai ficar comendo pedaço do slide. Então, vou deixar ele assim, menorzinho, que aí fica mais... Não tem essa barrinha me atrapalhando aqui. Então, o que a gente tinha visto, a ideia era a gente entender qual seria a importância do estudo de climatologia para o ser humano. A gente tinha visto que o ser humano é extremamente dependente do tempo, né? Dos fenômenos atmosféricos para várias coisas que a gente... Para várias das nossas... Das nossas atividades. Então, a gente tinha elencado algumas atividades nossas que são fortemente influenciadas pelo tempo e pelo clima, pelos estados atmosféricos. Então, os nossos assuntos, eles sempre começam pelo tempo, né? A roupa que a gente vai vestir tem relação direta com o tempo. A nossa produção agrícola é afetada pela atmosfera. Se teve muita chuva, se teve seca. Os alimentos que a gente escolhe, eles vão ser também relacionados com se está muito quente, a gente tem uma alimentação mais leve. Se está muito frio, a gente tem uma alimentação mais gordurosa e tal. Planejamento das atividades diárias. Se você vai fazer churrasco, se você vai fazer chapinha, se você vai para a praia, né? Como é que você vai ser a sua rotina? Você olha a previsão do tempo antes de fazer isso, né? Os nossos estados de saúde, também grandemente influenciados pelos estados de tempo, pelas estações. Então, tem doença que é mais típica do inverno, tem doença que é mais típica do verão, né? Como atividades econômicas. A gente tem a navegação também. A gente depende dos tipos, das direções de vento, os estados do mar para fazer a navegação. A pesca também, né? A gente depende de estados atmosféricos. Eu não entendo nada de pesca, né? Mas quem é pescador sabe que sim, né? Os estados atmosféricos, eles vão influenciar meio que o humor dos peixes, vamos dizer assim, né? Tem hora que a pesca, tem dia que a pesca vai estar mais fácil, tem dia que a pesca vai estar mais difícil. A produção industrial, também, né? A indústria da moda vai ser uma grande, ou deveria ser, vai ser grande e influenciada pela previsão do tempo, se você vai ter um inverno mais rigoroso, se você vai ter um verão mais menos rigoroso, enfim, né? E o planejamento de batalhas de guerra, né? Então, o conhecimento de como é que funciona a atmosfera local é de fundamental importância para você conseguir se dar bem numa batalha, né? A guerra do Vietnã está aí para não nos deixar mentir, né? Ok, tínhamos visto as origens da palavra atmosfera, né? Que era daquela palavra sânscrito atman, que é o espírito que tudo envolve, né? Aquela noção de que o ar ele é o doador da vida, né? Então, essa coisa, a gente não compreendia ainda o que era o ar, né? Mas aquela coisa do ar como doador da vida, né? Como prova de vida, né? A gente considera que a pessoa está viva quando ela está respirando, né? Então, essa coisa invisível que nos envolve, né? Que é doadora da vida e que está em todos nós, né? Que entra em mim e vai para você que a gente está sempre intercambiando, né? Esse é o espírito doador da vida, né? Que é o conceito de atmosfera, né? Já a palavra clima como a gente tinha visto vai ter, vai vindo o grego clina que é, significa inclinação que vai nos remeter à inclinação dos raios solares. Então, no verão os raios solares eles incidem menos inclinados sobre a Terra isso a gente viu em astronomia, né? E os... no inverno eles incidem mais inclinados e a gente vai ver nas próximas aulas o que isso significa em termos de temperatura, tá? Gente, qualquer pergunta que vocês tiverem aí no meio do caminho é só abrir o microfone e chamar, tá? Vimos os primeiros estudos sobre a atmosfera então, entre os gregos o estudo do Hipócrates e o estudo do Aristóteles tentando descrever a atmosfera sempre esses primeiros estudos com caráter bastante determinista a ciência climática ela sempre foi muito determinista no sentido de que o clima ele vai influenciar a saúde e a mentalidade das pessoas a mentalidade o caráter das pessoas então, meu até o século XIX e eu diria que a gente ainda tem resquício disso hoje né? mas com certeza até o século XIX você tem uma uma climatologia e o estudo da climatologia é bastante determinista mesmo né? acreditando realmente que a que as que as sociedades humanas elas são governadas pelo seu pelo seu tipo climático o papel das grandes navegações nós tínhamos visto que a gente descobre um mundo completamente novo de clima mas que ele só serve para reforçar os estereótipos que a gente tinha então a gente tinha o estereótipo de que o clima europeu é um clima ideal para o desenvolvimento do ser humano enquanto que os os climas tipicamente tropicais eles produziriam povos indolentes povos pouco produtivos né? então o essas descobertas na América quando eles chegam aqui e encontram os índios que eles não construíram civilizações e templos né? com grandiosos como que você encontra na Europa então isso mostra que eles eram indolentes que eles não eram capazes de serem civilizados né? porque eles não tinham esse mesmo essa mesma cultura europeia e isso é aplicado né? o clima é culpabilizado por isso né? que o o tempo quente ele deixa as pessoas menos menos produtivas então a descoberta da América ela só vai reforçar esse tipo de estereótipo que já existia na Europa por aquela época vimos a questão dos instrumentos meteorológicos então a gente tem que por exemplo o termômetro ele surge em 1593 e o barômetro que serve para medir a pressão atmosférica só em 1643 então tipo a climatologia a meteorologia instrumental são ciências extremamente recentes na história da humanidade então é realmente bastante complicado a gente tentar fazer reconstruções históricas do do tempo e do clima né? porque a gente simplesmente não tem dado né? o que a gente tem são dados indiretos a gente tem a vestimenta das pessoas a gente tem as construções a gente tem o urbanismo mas tudo isso a gente pode intuir né? serve para a gente intuir mais ou menos como é que era o clima mas a gente sabe que tudo isso não não é influenciado só pelo clima né? a maneira como as pessoas se vestem não é influenciada só pelo clima ela tem uma dimensão cultural muito grande né? as construções elas não são influenciadas só pelo clima elas tem uma dimensão cultural muito grande então é realmente muito complicado a gente estudar climas passados né? com esse tipo de indicador a gente tem indicadores biológicos também a gente vai ver isso na penúltima aula né? indicadores biológicos de mudanças climáticas mas todos eles eles vão ter uma margem de erro muito grande também né? então esse é o perigo da gente tentar diagnosticar né? será que realmente o tipo climático que a gente tem para hoje ele é realmente inédito ele é realmente uma novidade histórica sendo que a gente não tem dados né? antigos né? destacamos né? em 1873 a fundação da Organização Meteorológica Internacional que posteriormente vai ser chamada Organização Meteorológica Mundial por conta daquela percepção de que os estudos climáticos eles não tem sentido se eles forem feitos isoladamente né? a atmosfera ela viaja né? isso é uma coisa bem interessante para a gente estudar na climatologia que a atmosfera não tem fronteiras a atmosfera não tem preconceitos a atmosfera não 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 tem xenofobias não tem nada desse tipo né? então uma poluição que é gerada num ponto ela vai viajar para outro lugar uma doença que é gerada num ponto ela vai viajar para outro lugar né? então a gente não pode estudar climatologia estudando somente o nosso local né? a gente precisa saber todo o contexto que a nossa região está inserida ela vai ser afetada por um monte de coisa que vai estar acontecendo para todos os lados aí pelo pelo nosso país pelo nosso pelo nosso planeta tínhamos visto também as diferenças que a gente tem entre as pesquisas do hemisfério as pesquisas climáticas do hemisfério norte e do hemisfério sul vocês conseguem ver aqui o mapa que tem atrás de mim eu não estou sem o globo mas pelo menos tem aqui o o quadro né? então o que a gente consegue observar é que maior parte do planeta a maior parte dos oceanos do planeta eles estão no hemisfério sul né? e os oceanos eles vão ter essa importância primordial para a caracterização climática então quando a gente tem que a maior parte dos estudos de climatologia eles se concentraram em estudar o clima do hemisfério norte né? e você tem que a maior parte dos oceanos do planeta está no hemisfério sul e outra coisa que a gente tem de singularidade também no hemisfério sul é que no hemisfério sul a gente tem um continente no polo um continente gelado que também vai ter importância primordial para o entendimento do do clima do planeta então a gente consegue começar a pensar né? até que ponto né? os processos físicos que acontecem no hemisfério norte eles podem ser comparados aos processos físicos que acontecem no no hemisfério sul tá? então não dá para a gente aplicar a mesma lógica não dá para a gente aplicar sempre os mesmos raciocínios né? daquilo que está acontecendo no hemisfério norte vai acontecer para o para o hemisfério sul então essa é uma dificuldade bem grande que a gente tem na climatologia né? como é que você tem dentro de um planeta né? praticamente metade dele né? bem bem pouco conhecida né? vocês lembram como é que a gente tinha falado é peraí qual que era a a primeira não essa daqui essa daqui a primeira estação meteorológica que é instalada no hemisfério sul né? é no rio de janeiro em 1850 se eu não me engano então tipo isso não é nada isso não é nada a gente não tem nada de dados assim né? para para meio planeta então essa é uma dificuldade bem grande que a gente tem para para conseguir lidar com os estudos de climatologia né? esse atraso né? para meio metade do nosso o nosso planeta tá? vimos a diferença entre os conceitos de meteorologia e de climatologia basicamente né? grosso modo a meteorologia estuda os estados de tempo e a climatologia estuda os climas tá? grande coisa qual a diferença entre eles? né? o que que são os estados de tempo? os estados de tempo é como a atmosfera se comporta num determinado local e num determinado instante né? isso pode variar em questão de dias de horas ou até de minutos então a meteorologia ela tá ocupada com os estados de tempo tá? os estados atmosféricos a climatologia quem é que tá me chamando? a climatologia ela tá preocupada com o porquê desses fenômenos né? não que a meteorologia não esteja óbvio que a meteorologia quer saber né? porquê que tá acontecendo um determinado furacão né? mas a climatologia ela vai se ocupar né? de buscar padrões de comportamento da atmosfera ela vai tentar encontrar padrões de comportamento e mais né? sempre procurando a dimensão humana desses padrões de comportamento né? sempre tentando relacionar o comportamento da atmosfera como isso influencia nas culturas como é que isso influencia no comportamento humano há quem desqualifique a climatologia nesse sentido dizendo que ela é uma ciência determinista né? que ela vai 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 dizer que os seres humanos eles são influenciados pelos estados de tempo quando a gente já vive numa era tecnológica em que a gente não precisa disso né? eu acho esse discurso uma grande bobagem né? porque porquê que você põe ar-condicionado na sua casa na sua empresa? porque lá fora tá muito quente dã! né? se você realmente né? precisa fazer uma você você precisa criar o seu próprio clima né? você precisa fazer uma estufa de plantas você precisa irrigar a sua plantação né? se você precisa fazer tudo isso é porque você não está satisfeito com o que está com o que você tem do clima lá fora ou seja de qualquer forma ele tá influenciando a sua decisão né? e ainda que você não tivesse né? essa essa opção tecnológica né? quem for me dizer que realmente né? nada né? do que acontece na atmosfera vai ter capacidade de influenciar para os nossos destinos os caras eu encerro a conversa saio fora assim não dá não dá para a gente negar né? a influência que os estados atmosféricos eles têm sobre as nossas atividades humanas sobre a evolução das nossas sociedades né? ora o que que é a preocupação com o aquecimento global se não é justamente isso né? uma mudança climática afetando os destinos da humanidade se realmente nós temos toda a tecnologia para não necessitarmos né? de depender dos estados atmosféricos então ninguém devia estar preocupado se o planeta vai aquecer ou não né? se as pessoas estão preocupadas com isso é porque a climatologia tem alguma importância sobre as nossas vidas né? a maneira como o clima se comporta tem alguma importância Oi o clima Tchau. Em sentido global, não. A gente consegue, o ser humano, ele consegue fazer o que a gente chama de ilhas de calor, por exemplo, em grandes metrópoles. Mas em sentido global, isso a gente não conseguiu ainda mensurar, essa influência. Se você for pegar... Fala. Não, não é. real, a gente precisa ter noção de qual é a escala aliás, esse é o último slide dessa aula a gente precisa ter a noção de escala, eu digo que essa é a tarefa do geógrafo ter essa noção escalar saber que fenômeno afeta cada fenômeno a gente tem uma metáfora sobre a teoria do caos do professor Edward Lorenz que diz assim, uma borboleta batendo asa na Austrália causa um furacão na na Flórida existe esse tipo de metáfora a gente tem que aprender a entender o que é uma metáfora e o que é ciência quando a metáfora da borboleta que bate asa na Austrália vai influenciar o furacão ali na Flórida o que quer dizer isso? Que a atmosfera nossa, ela é extremamente imprevisível e extremamente sensível a condições iniciais daí a você interpretar essa metáfora como um verdadeiro fato existe um exagero muito grande aí então a gente a ideia que a grande contribuição que o geógrafo tem para a ciência é justamente conhecer a questão escalar ou deveria ser é uma uma briga que às vezes eu eu compro assim mas é o que eu espero do geógrafo o que eu espero dos meus alunos é que eles compreendam principalmente a questão escalar que eles compreendam a importância que cada fenômeno cada ação dele vai ter para cada para cada dimensão da sua vida né então uma coisa é o que a gente faz no nosso espaço né outra coisa é o quanto das nossas ações elas realmente vão influenciar em espaços alheios né então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de de metáfora que ela é impressionante que ela é chocante assim mas muitas vezes não se verifica no discurso real né outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que as muitas vezes alguns discursos eles são utilizados para chocar as pessoas né com o intuito de ganhar mais mais adeptos em que sentido né as pessoas elas só elas só agem se elas estiverem chocadas se elas estiverem com medo e eu diria que essa pandemia está mostrando que nem assim né isso funciona né então muitos discursos eles têm que deixar a população realmente extremamente amedrontada para que ela faça alguma coisa para que ela haja em algum sentido né então o discurso climático é só mais um exemplo de muitos que a gente poderia citar né do tipo a gente tem que cuidar da poluição senão todo mundo vai morrer torrado calma não é por aí né a gente tem que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa com essa questão escalar a gente tem que conhecer efetivamente qual é o nosso domínio de ação né nem acreditar que a gente é absolutamente impotente para mudar absolutamente nada na nossa na nossa realidade né e nem acreditar que nós somos super potentes né que a gente pode tudo eu acho que o ser humano peca muitas vezes né quando ele parte para qualquer um desses extremos né de ele achar que ele não serve para nada e o outro o outro extremo né de achar que ele consegue que ele consegue fazer tudo né então a a geografia em no geral e a climatologia em particular eu acho que é super útil para o ser humano ele ter essa reflexão né de saber qual é a real dimensão da ação dele o que ele realmente consegue fazer pelo seu pelo seu espaço é é que isso a gente tem que mensurar não basta a gente simplesmente ver uma imagem que nos choca e realmente fazer algum tipo de afirmação, isso tem que ser mensurado, né, então em ciência, tudo gostemos ou não, a ciência trabalha com matemática, ela trabalha com mensuração né uma imagem que nos choca não é prova de nada né, deixa eu fechar a janela aqui que tá chovendo peraí e aí Vamos lá. Eu digo que o INPE não é o único instituto de pesquisa climática útil no Brasil, tá? A gente não pode ter uma referência única, tá? A ciência, ela não é feita somente de mensuração, ela é feita também de debate. E eu acho que principalmente na climatologia a gente vem relegando a terceiro, quarto, quinto plano a questão do debate, né? A gente vem escolhendo, sempre escolhendo um lado a priori, né? E não temos estados abertos, não só na climatologia, eu diria, né? Mas pra muita coisa vocês vão estar percebendo isso, né? A gente escolhe um lado e relega, esquece, ignora qualquer outra voz dissidente, né? Eu acho que a voz dissidente, por mais que a gente não concorde com ela, ela tem sim muito a nos contribuir, né? Tem alguém chamando aqui? Eu acho que a voz dissidente, ela tem sim muito a contribuir para o nosso conhecimento, ela não pode ser ignorada. Eduard Lorenz, deixa eu escrever aqui no site, no, 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 é, deixa eu escrever aqui no chat. Ô, caramba, Eduard Lorenz. É bem legal, eu já vi um livro dele, ele escreve super fácil, ele é meteorologista, né? Bem consagradão, assim, mas é muito, é muito tranquilo da gente, da gente entender os conceitos. A ideia geral da teoria do caos, ela é bem, bem tranquila de entender, e o Lorenz é bem, bem didático, sim. Ah. Certo até aqui, né? Então, passado esse conceito aí de meteorologia e climatologia, a gente passa para os conceitos de tempo e de clima, como a gente já tinha comentado, né? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um dado instante lugar, então quando eu comecei a aula para vocês aqui, estava quente para dedéu, né? Agora eu já tive que parar aí, e a minha luz está piscando, eu espero que a luz não falte enquanto eu estou dando a minha aula, né? E agora eu tive que fechar a janela porque começou a chover, né? Então os estados atmosféricos, eles vão mudando, né? Muito, muito rapidamente, né? O clima, não. O que a gente entende por clima, na verdade, ele é uma abstração, né? Do conhecimento humano. Não só, né? Não só o clima, né? Mas muitos outros conceitos que a gente tem na ciência, né? Eles não existem na realidade, né? A chuva existe, né? Mas o clima chuvoso, o que é o clima chuvoso? O que significa dizer que um clima é chuvoso? Significa dizer que chove o tempo todo? Não, né? Significa dizer que é muito frequente a ocorrência de chuva nesse lugar. Então a gente teve três grandes definições de tipos climáticos, as três grandes definições de clima ao longo da nossa história. Nesse eu vou me deter com um pouco mais de detalhe, né? Porque esse ponto aqui, ele é bem importante, né? Então a definição do Július Hahn... Uma definição do Július Hahn, né? Do que que é clima, né? O conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracterizam a condição média da atmosfera sobre cada lugar da Terra. Então a gente tinha visto em sala de aula que eu dizer qual é a temperatura... O problema da gente dizer qual é a temperatura média, qual é a média de precipitação. Então eu falo, ah, um lugar tem uma média de precipitação de 600 milímetros por ano e tem uma média de temperatura de 25 graus, né? Ao longo do ano. O problema da média é que ela mascara as variações. Por exemplo, as variações que você pode ter entre verão e inverno. É claro que se você estiver falando de uma região tropical do planeta, você vai ter muito pouca variação de temperatura entre verão e inverno. Mas quando você vai para a zona extra-tropical, isso já se torna um negócio mais importante, sim, né? Então essa definição do Július Hahn é problemática nesse sentido, né? Então a gente não pode utilizar a média realmente como um padrão definidor do que seria o tipo climático. Embora seja útil, sim, né? Uma coisa é você falar que um lugar tem temperatura média de 25 graus. E outra coisa é você falar que um lugar tem uma temperatura média de menos 10 ao longo do ano. Então você já tem uma primeira intuição que um lugar que tem uma temperatura média de menos 10, ele é muitíssimo mais frio, né? Do que um lugar que tem uma temperatura média de 25, né? Então a média, ela é sim importante para te dar uma primeira ideia do que é o tipo climático, né? Mas ela não vai conseguir te mostrar essas variações, né? Para isso, vem o conceito do Ayoad, aquele climatólogo nigeriano, né? Ele vai dar a definição de que o clima é a síntese do tempo em um determinado lugar durante um período de 30 anos. Ou seja, não basta eu utilizar só um ou dois anos anômalos, assim, para eu conseguir caracterizar um tipo climático ou mesmo uma mudança climática, né? Eu precisaria de séries aí de pelo menos 30 anos para eu conseguir definir qual seria o tipo climático aí, né? Por que 30 anos? Poderia ser mais? Poderia, né? Mas é que por motivos práticos, né? 30 anos é um tempo suficientemente longo para que um ano mais chuvoso, um ano mais seco, um ano mais quente, um ano mais frio, não faça tanta diferença, assim, na série, né? Para a sua vida pode ser muita coisa, mas para quem está fazendo uma hidrelétrica, para quem está fazendo um prédio, né? Que são coisas que vão durar muito mais tempo do que isso, né? A gente precisa realmente, né? Ter um conhecimento do clima em mais longo prazo, né? Do funcionamento do sistema climático em um prazo mais longo, né? E aí depois vem a definição do Maxorri, né? Como sucessão habitual dos tipos de tempo. Isso seria o clima, tá? O que ela faz em relação à superação da definição do Ioad, né? Quando o Ioad fixa essa coisa dos 30 anos, né? Cria alguma dificuldade para a gente na climatologia. Por quê? Porque vai ter lugar da Terra que com 10 anos de série, você já não tem mais tanta variação. A maior parte das regiões equatoriais, cara, não varia grandemente, assim, de uma década para outra, né? O tipo climático. Em contrapartida, quando você vai para regiões semiáridas do globo, às vezes séries de 100 anos não são suficientes ainda para você poder caracterizar, para você fazer uma previsão de seca. Por exemplo, você fazer uma previsão de seca no Nordeste é uma desgraça, né? Porque, tipo, aquilo é muito variável. Você pode ter décadas, né? Duas, três décadas seguidas de seca muito grande e três, quatro décadas seguidas, né? De um clima um pouco mais favorável, né? Um pouco mais chuvoso, né? Então, a coisa do fixar os 30 anos, ela vale, né? Mas a gente tem que ter essa dimensão, né? De que para algumas regiões da Terra, né? Você vai poder utilizar valores menores de série, né? Tamanhos menores de série e outros você vai precisar de valores muito maiores, né? Por isso que o sol, ele não fixa uma duração mesmo cronológica, né? Tem que ser 30 anos, né? Não, você tem que saber, né? Você tem que conhecer como é que a atmosfera se comporta naquele local, né? E aí, acrescentando aí essa noção, né? Quando você entende como a atmosfera se comporta, né? Você sabe que existem muitos fatores que vão influenciar sobre o comportamento dela e a gente vai tentar entender essa dinâmica, né? Quais são esses fatores? É muito mais importante para o climatólogo hoje, né? Entender quais são os fatores que estão influenciando o clima, né? Do que dizer como ele é. Porque dizer como ele é, estação meteorológica consegue fazer isso. Dizer qual é a média de temperatura, qual é a média de precipitação. Isso uma estação meteorológica consegue fazer se ela tiver, né? Alguns bons anos aí de funcionamento, de história de funcionamento, né? A função do climatólogo, então, seria entender por que, né? Que acontece aquele tipo de chuva, né? Por que de tempos em tempos a gente tem uma chuva tão catastrófica, né? Por que de... O que a gente chama de tempo de recorrência, né? Para esses fenômenos, né? Por que de tempos em tempos a gente vai tendo sempre os mesmos fenômenos, né? E por que de tempos em tempos a gente espera que aconteça um determinado fenômeno e ele não acontece, né? Então, a ideia seria a gente entender os fatores que produzem o clima muito mais do que poder caracterizá-los, né? Essa tarefa hoje do climatólogo, tá? E vimos também a questão das escalas, né? O que é a escala? A dimensão espacial e temporal dos fenômenos do clima. Então, qual seria a ideia? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente ter a noção, né? De qual é a influência que cada fator vai ter sobre uma determinada região. Então, em termos climáticos, eu posso falar de clima zonal, pegando aqui para o meu mapa. O que seria o clima zonal? Eu vou estar falando das chamadas zonas climáticas do globo. Então, eu tenho três grandes zonas climáticas no planeta. Eu tenho a zona tropical ou intertropical, como preferirem. Eu tenho a zona das médias latitudes, que antigamente a gente chamava de zona temperada, né? Mas a gente está mudando essa nomenclatura, porque temperada é salada, né? Então, a gente hoje fala mais em média latitude. E as zonas polares, né? Isso tanto para o hemisfério norte, quanto para o hemisfério sul. Então, quem é que vai influenciar o clima dessa região? Basicamente, a questão da curvatura da Terra, né? Há quem diga que não, mas a Terra, ela tem uma curvatura, ela é redonda, né? Então, quem vai influenciar os tipos climáticos zonais vai ser a questão da curvatura da Terra e a insolação, né? A quantidade de energia solar que vai chegar até nós, né? Então, esses são os fatores primordiais. Aí, para a questão regional, local, aí você vai levar em consideração cadeias de montanhas, né? Proximidade com o mar ou distância com o mar, né? O que mais? A direção da vertente que você está, né? Se você tem uma cadeia de montanhas, que é o caso, por exemplo, dos Andes, voltando aqui. Se você tem, por exemplo, aqui os Andes, né? Você vai ter uma grande umidade aqui chegando no Chile, mas ela é barrada pelos Andes. Então, quando você vai para a Argentina, esse lado aqui da Argentina é extremamente seco, né? Por quê? Porque a umidade que viria aqui do Oceano Pacífico, ela não consegue ultrapassar a Cordilheira. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Quais são as formas de relevo que estão disponíveis aí pelo planeta, né? Se você está mais próximo, se você está mais distante do mar, né? Isso vai ter influência aí sobre o seu tipo climático, né? O topoclima e o microclima, eles já vão estar mais na escala de vida do ser humano, né? Então, dentro da sua cidade, como é que é a organização da sua cidade? A sua cidade é num fundo de vale? A sua cidade é no alto de um morro? A sua cidade está construída no meio do oceano, que é o caso de algumas ilhas, né? E o tipo do microclima vai ser, basicamente, as nossas salas, assim, bem quase na dimensão do corpo humano. Porque é o que mais nos afeta, né? Parece que não, mas é o que mais nos afeta. Vocês não vão ter, senão no currículo de vocês não tem a disciplina de clima 2, mas eu não lembro se eu comentei isso com vocês em sala, né? Até que ponto a gente tem essa noção, né? De que a gente vive hoje um período mais quente do que eram as passadas, né? Até que ponto a gente tem essa percepção, né? Se não é pelo fato de que nós vivemos em ambientes fechados. Que a gente não vive realmente no tempo, né? Que a gente não sabe, né? Nós, urbanoides, não sabemos o que é frio. Não sei se eu tinha falado isso com vocês em sala, não sei se a gente tinha feito essa reflexão. Mas eu tenho algumas aulas que eu comento isso, né? Urbanoides típicos não sabem o que é frio. Nunca passaram frio na vida. Né? Um mendigo sabe o que é frio. Né? A população pobre do campo sabe o que é frio. Né? Se você for perguntar para os caras, eles vão conseguir se lembrar. De alguns eventos bem drásticos, assim, nas vidas deles. Né? Então, até que ponto? A gente tem uma percepção, né? De um planeta mais quente, de uma região mais quente. Pelo fato de que nós não sabemos o que é frio. Né? Nós que temos condições boas de vida, a gente não tem essa... Não tem essa dimensão. Se a gente sentisse realmente o frio na pele, talvez a história fosse outra. Né? E em termos de escala temporal. Isso aí é nomenclatura também, né? Tanto para a escala espacial quanto para a escala temporal. A nomenclatura vai variar bastante, né? Então, a gente tem o clima em escala geológica. Que vai ter relação aí com a deriva continental, né? A maneira como os continentes se posicionam sobre o planeta. Né? Vai ter uma influência direta sobre o clima. Por quê? Porque vai influenciar toda a circulação atmosférica, né? E a circulação oceânica, né? As formas de relevo também vão fazer isso, né? A dimensão histórica do clima, né? Então, como é que o clima variou ao longo da história em termos de glaciações, né? Então, a gente teve períodos com o gelo. Tivemos períodos sem gelo, né? E para a escala contemporânea, né? Como é que o clima varia em questão de séculos ou de décadas, né? Quais foram essas variações e tentar entender quais são esses fatores, né? Tranquilo até aqui, crianças? Sim? Tranquilo? Tá. Então, a gente passa aqui para o nosso segundo conteúdo. Só vou pegar uma aguinha aqui que o meu copinho já acabou. E aí E aí Ai, não sei vocês, mas eu tô adorando trabalhar em casa Vamos lá, deixa eu ver aqui Aí agora sobre a composição e estrutura da nossa atmosfera Nós tínhamos visto isso já também Então a gente denomina a atmosfera esse conjunto de gases que envolve a Terra Então a atmosfera propriamente dita A gente vai encontrar um monte de valores para o tamanho da nossa atmosfera Eu vou utilizar aqui a estimativa mais conservadora De que a nossa atmosfera tem 400 quilômetros de espessura Mas vocês vão encontrar livro por aí Dizendo que a atmosfera tem 10 mil quilômetros de espessura O que faria com que ela tivesse um raio maior até do que o raio da própria Terra Então eu utilizo a estimativa mais conservadora Por quê? Porque passou disso, cara Passou dos 400 quilômetros Tem uma, duas moléculas perdidas aí pelo meio do caminho Até que ponto realmente isso daí pode ser considerado uma atmosfera Então aquilo que realmente vai ter algum tipo de afetação, de efeito sobre o ser humano Até 400 quilômetros, assim, tá de muito bom tamanho Vimos como é que a nossa atmosfera se formou Então originalmente ela era feita de hidrogênio e hélio Que é basicamente o material das nebulosas Que a gente tinha visto no semestre passado em astronomia E tínhamos também uma atmosfera rica em amônia, dióxido de carbono, água e metano Pelo processo do degaseamento primitivo Que era os vulcões, né, soltando gases, né, e formando a nossa atmosfera Então era uma mistura de todos esses gases aí, né, da nossa nebulosa primordial E dos vulcões, né, soltados aí pela... Os vulcões soltaram pra nossa atmosfera, né E como é que ela foi se transformando aí ao longo do tempo Primeiro, nosso planeta foi resfriando, né Isso ainda não tá claro, né, como é que foi esse processo de resfriamento do planeta Uns vão dizer que a nossa tectônica antigamente era um pouco mais ativa Outros vão colocar a hipótese dos raios cósmicos Então ainda não tá bem claro ainda como é que foi esse processo de resfriamento Mas o fato é que esse nosso resfriamento, por exemplo, né Fez a água que estava a maior parte em estado gasoso Passar ao estado líquido e ir aos oceanos, né Com esse processo de precipitação, né, formando essas chuvas, né Isso vai removendo o dióxido de carbono da nossa atmosfera Então a maior parte do dióxido de carbono que a gente tem disponível no nosso planeta Ele está no mar, ele não está na atmosfera Mas assim, tipo, grandemente, assim, tipo O mar acho que é, não sei, quanto que era, meu Deus Acho que é quase 100 mil vezes Por aí, pelo menos 100 mil vezes Negócio assim, né Mais dióxido de carbono nos oceanos do que o que a gente tem na atmosfera, né Então o grande reservatório de dióxido de carbono que a gente tem no planeta São os oceanos, né Tem muito pouco de dióxido de carbono na atmosfera, né Comparado com o que a gente tem nos oceanos, né Fora que eles entram também na composição, né Dos ossos, né Dos ossos, das conchas, dos marinhas, né Então, meu, é muito, 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 muito carbono Dióxido de carbono, né Em diversas... Aparecendo em diversas formas aí no oceano Nossa atmosfera primitiva não continha oxigênio Isso faz com que as primeiras formas de vida que apareceram no nosso planeta Não eram formas aeróbias Eram formas de vida anaeróbias, né E aí somente com o início da fotossíntese, né Com o advento da fotossíntese A gente vai ver isso na disciplina de ecologia, semestre que vem Somente com o advento da fotossíntese A gente vai ter que aos poucos vai se construindo uma quantidade expressiva De oxigênio no nosso planeta, né E se não tinha oxigênio, também não tinha ozônio, né O que faz com que a gente levante, né Mais um motivo pra gente ter a hipótese de que A vida na Terra surgiu no mar, né Porque uma atmosfera na Terra sem ozônio Da forma como a gente tá razoavelmente próximo do Sol, né A gente teria uma quantidade de radiação De radiações ultravioleta muito grande que não conseguiria, né Não permitiria ter vida na nossa atmosfera livre Somente abaixo dos oceanos Então só a partir do momento que a gente começa a surgir Organismos fotossintetizantes na Terra É que a gente vai ter a construção aí de oxigênio e de ozônio, tá Então essas foram as grandes mudanças que a nossa atmosfera passou, né Passar até água em estado líquido pra formar os oceanos, né A remoção de dióxido de carbono em direção aos oceanos E em direção às rochas Vocês veem isso com a tia Amanda, né Nas aulas de geologia, né O dióxido de carbono vai entrar na composição das rochas também, né E a fotossíntese e respiração nesse jogo De fotossíntese e respiração Colocando aí expressivas quantidades de oxigênio na nossa atmosfera Vimos que a nossa atmosfera tem uma variação conforme a sua altitude Isso faz a gente ter, por exemplo, passar aqui dois slides pra frente, né Mostrando as diferentes classificações, né Das camadas atmosféricas Então, com relação à composição química da nossa atmosfera A gente tem, grosso modo, duas camadas Que a gente chama de homosfera e de heterosfera Por quê? Porque aqui na parte de baixo da nossa atmosfera A gente tem mais ou menos a mesma composição, né Nitrogênio, oxigênio, né Quando você vai mais pra cima da nossa atmosfera Ela vai ter mais hidrogênio e hélio, né Os elementos mais leves, eles estão mais pra cima da nossa atmosfera, né Aqui embaixo vai ser uma predominância aí de nitrogênio e de oxigênio, tá Por conta da gravidade A nossa atmosfera tem Ela vai ficando cada vez mais rarefeita com a altitude, né E assim, é muito rápido, é muito rápido essa variação, né Pra gente ter uma noção, né Os primeiros 30 quilômetros, coloco aqui como exemplo, né Mas 30 quilômetros de atmosfera, da superfície até 30 quilômetros A gente já tem 98% de toda a massa da nossa atmosfera E isso muda rapidamente com a altitude A gente tinha visto essa figurinha aqui, né Pra gente ter uma noção, né Então aqui 30, 32 quilômetros mais ou menos A gente já tem 99,9% de toda a massa atmosférica E aí eu volto lá naquele conceito de que A nossa atmosfera tem 400 quilômetros de altitude Falei, cara, se com 30 quilômetros A gente já tem 98, 99% da massa da atmosfera Cara, acima de 400 quilômetros a gente tem o quê? Né Não tem praticamente nada, 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 nada Então tá boa essa estimativa aí de 400 quilômetros Pro tamanho da nossa atmosfera, né Isso aqui explica nessa rarefação com a altitude É importante pra gente entender algumas coisas, né Sobre o funcionamento do sistema climático, né E pras nossas vidas, né Explica, por exemplo, porque é tão difícil a gente respirar em altitude Né, porque realmente tem menos oxigênio Conforme você vai subindo, né O seu organismo, ele tá treinado Pra ter um nível de hemácias, né Um nível de trocas gasosas De acordo com a quantidade de oxigênio Que tem no local onde você viveu Ou que você passou a maior parte da sua vida Se você vai, de repente, né Pra um local de maior altitude, né Você vai ter uma dificuldade respiratória Aí, porque realmente vai ter menos oxigênio lá pra cima Tá E vai explicar também, né Uma coisa que a gente vai ver daqui a algumas aulas, né O fato de que a temperatura vai diminuindo Conforme você vai subindo em altitude Tá Porque a maior parte da água, né Dos gases que vão controlar a temperatura Tá aqui embaixo Tá na parte de baixo Então você vai indo lá mais pra cima A possibilidade de escape Da nossa atmosfera vai ser Vai ser maior De energia, né De escape de energia vai ser maior Certo? As diferentes tipos de classificação Da nossa atmosfera, né A gente tem a classificação da nossa atmosfera De acordo com a temperatura Com a composição química Com as propriedades elétricas Pra climatologia O que interessa pra nós, né É basicamente a variação aí com a temperatura Como é que a atmosfera se comporta Com as suas camadas da atmosfera De acordo com a classificação da temperatura Como é que a temperatura se comporta Dentro da atmosfera Então a gente vai ter essas camadas aqui A troposfera, a estratosfera A mesosfera e a termosfera Que a gente vai ver cada uma dessas camadas E uma tal de exosfera Que seria aquela atmosfera Pra além dos 400 quilômetros Mas não vai ter grande afetação Aí pro clima Não nos interessa tanto Mas só pra vocês saberem que existe A variação com relação A composição química E com relação Com as propriedades elétricas Então a gente tem a homosfera E a heterosfera Então a homosfera Como a gente já tinha comentado agora há pouco A atmosfera Com essa composição De elementos mais pesados Que é nitrogênio e oxigênio E a heterosfera Acima disso Acima de 80 quilômetros Com uma composição Mais De elementos mais leves De hidrogênio e hélio E com relação às propriedades elétricas A gente tem A chamada Ionosfera Que é a atmosfera Acima de 60 quilômetros Que é quando você tem Uma quantidade de radiação Bastante grande Pra denegrir os átomos Degenerar Os átomos E eles se transformarem Em íons Partículas eletricamente carregadas Que vão Fazer, por exemplo As auroras Permitir transmissões De rádio De TV Conta dessa Dessa composição mais elétrica Da nossa atmosfera Aqui um gráfico Mostrando a nossa composição Da atmosfera E depois A comparação Do que isso significa Então Do que a nossa atmosfera É feita Falando na atmosfera A gente está falando De homosfera O que interessa Aqui pra nós Dentro da climatologia Essa porção da atmosfera Que interessa aqui pra nós Na climatologia Então 78% Da nossa atmosfera É nitrogênio E 20% 20,9 21% Da nossa atmosfera É oxigênio Tá Se você somar isso 99% Da nossa atmosfera É uma mistura De nitrogênio E oxigênio Tá Em terceiro lugar Fica o argônio Com 0,9% E todos os outros gases Com 0,03% Da nossa atmosfera Isso gente Considerando a atmosfera Seca Tá Porque na hora Que você adiciona A vapor da água Na nossa atmosfera A coisa muda Completamente de figura Tá Então isso é a nossa Atmosfera Seca Tá Esses outros gases Que não são Nitrogênio Oxigênio E oxigênio E argônio São muito Apropriadamente Chamados de Gases Traço Tá Por que Gases Traço Justamente Por conta Disso aqui Que vocês estão Vendo Que na hora Que a gente Faz um gráfico De pizza Esses gases Não formam Propriamente Uma fatia De pizza Eles formam Traço Vocês nem estão Vendo aqui Vocês precisam Ampliar Aqui na figura Pra gente ver Quais são Esses Esses Outros Elementos Tá Tem livro Que coloca O argônio Como Gás Traço Também Tem livro Que sim Tem livro Que não Tá Então existe Essa Dubiedade Aí Mas a maioria Das bibliografias Considera Como gás Extraço Só a partir Do dióxido De carbono Nitrogênio Oxigênio E argônio Seriam Os gases Predominantes Da nossa Atmosfera Então quais Seriam aí Os gases Extraço De óxido De carbono Hélio Neônio Metano Criptônio E hidrogênio Tá Aí a gente Faz essa Comparaçãozinha Só para vocês Terem uma noção Numérica Do que seria Essa Composição Atmosférica Mas a figura Já é Suficiente Para a gente Ter essa Dimensão Do que é A nossa Atmosfera Comparando aqui O nitrogênio Com o oxigênio O que a gente Tem que se lembrar Também O nitrogênio É um gás Praticamente inerte Ele reage Com muito pouca Coisa Na nossa atmosfera Ele vai precisar Da ação Dos relâmpagos Por exemplo Para conseguir Se combinar Com o oxigênio Em contrapartida O oxigênio É um gás Extremamente reativo Tanto na sua Forma atômica Quanto na sua Forma molecular De O2 e O3 São sempre variantes Extremamente reativas Eles reagem Com muita coisa Eles vão aparecer Em muita coisa Então muita coisa Que vocês viram Em geologia Muitos minerais Que vocês viram Em geologia São óxidos Então tem óxido De um milhão De combinações Possíveis Por quê? Porque o oxigênio Ele reage Com muita coisa E é por isso Graças a Deus Que ele faz isso Que é o gás Utilizado aí Na nossa Respiração Ele fica trocando De posição Ali Nas reações O tempo todo Conseguindo Fazer essa Hora aparecendo Na parte de Como glicose Hora aparecendo Como água Ele vai aparecendo Isso é uma multiplicidade De formas Certo? Aí outros componentes Que a nossa atmosfera Pode ter Não considerando isso Que a gente tinha visto Como atmosfera padrão Outros componentes Que vão aparecer Na nossa atmosfera O vapor d'água Que ele tem uma distribuição Muito desigual Pelo planeta Tanto espacial Quanto temporal Então a gente tem Dias mais úmidos E dias mais secos A gente tem locais A Terra mais úmidos E locais A Terra mais secos Então varia muito A distribuição Do vapor d'água Pelo planeta Ocupando aí Em termos de volume No máximo 4% Só Lembrando aqui Se o dióxido de carbono Ele ocupa 0,035% Da nossa atmosfera Enquanto o vapor d'água Pode ocupar Até 4% Então tipo Joga no chinelo Assim O vapor d'água Joga no chinelo Assim O dióxido de carbono Material particulado Que é qualquer Tipo de partícula Sólida Que vai estar Suspensa no ar Então sal Areia Cinzas vulcânicas Células vivas Mortas Fuligem Qualquer tipo de partícula Sólida que pode ficar Aí suspensa na atmosfera Nenhuma dessas partículas Tem um tempo de vida Muito grande Esse negócio da pandemia Foi bom para mostrar isso Para a gente Sempre mostrando As cenas Ó A cidade de São Paulo A cidade do Rio de Janeiro Faz duas semanas Que está com circulação Reduzida de carros Olha como é que está O céu Como é que ele Você nota muito claramente A variação da cor Do céu Com isso Então cara Eles têm Esses elementos aí De maneira geral Eles têm pouco tempo Cada um tem o seu Isso vai variar Com o tamanho dele Com o peso molecular Mas de maneira geral O material particulado Tem um tempo de duração Muito curto Dentro da atmosfera Cessada A fonte dele Ele vai durar Muito pouco tempo Ali na atmosfera E outro componente Que a nossa atmosfera tem Também é o ozônio Que ele aparece um pouquinho Aqui na superfície Mas a maior parte do ozônio Da nossa atmosfera Está na faixa Dos 20 a 35 Quilômetros de altitude Que a gente tinha visto Que era a ozonosfera Nessa camada A gente não gosta Dessa camada Com essa Nomenclatura de camada De ozônio Porque não tem Só ozônio É uma camada Atmosférica Que tem Uma maior Concentração De ozônio Tranquilo até aqui Crianças Vocês se recordam Aqui Da estrutura térmica Da nossa atmosfera Então a gente tem aqui A troposfera A estratosfera A mesosfera E a termosfera O que acontece Com a energia Quando ela chega Do 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 sol Até Vai descendo Aqui vai atravessando A nossa atmosfera A energia Quando ela chega Do sol Ela vai atravessar Aqui Essas primeiras camadas Essas primeiras moléculas Aqui Como são moléculas Muito ralinhas Tem uma perdida Aqui Outra aqui Outra perdida Aqui Outra aqui Aqui Esses primeiros Raios de sol Eles vão destruindo Esses primeiros Átomos Essas primeiras moléculas Que tem na nossa atmosfera Formando os tais Dos íons Que vão formar A tal Da ionosfera Deixando a nossa atmosfera Eletricamente carregada Então No começo Da nossa atmosfera Ela tem uma temperatura Extremamente alta À medida em que Esses gases Vão absorvendo Essa energia A temperatura Vai diminuindo Quando chega aqui Nessa transição Aqui Nos 80 km Aproximadamente Que é a transição Da termosfera Para a mesosfera Temperatura tem Atinge o menor nível Atinge o menor nível Da nossa atmosfera Que está na casa Dos menos 80 Mais ou menos Alguns livros Passou essa fase A temperatura Começa a subir De novo Conforme a gente Vai descendo Por que? Dentro da mesosfera O que acontece É simplesmente Um reflexo Do que acontece Nas camadas Vizinhas Então se na estratosfera A estratosfera Daqui a pouco A gente vai falar Ela fica mais quente Na parte de cima Então a mesosfera Ela é mais quente Na sua parte de baixo A termosfera Se ela é mais fria Na parte de baixo Ela vai ter Que a mesosfera Vai ser mais fria Na sua parte De cima Para nós climatólogos O que vai interessar São essas duas camadas De baixo aqui A troposfera E a estratosfera O que acontece Com a estratosfera? A estratosfera Ela tem um perfil De temperatura Positivo Ou seja A temperatura Vai subindo Ela vai aumentando Conforme você Sobe em altitude Por que isso? É o efeito Da presença Do ozônio Então é na estratosfera Que se concentra A maior parte Do ozônio Da nossa atmosfera E o ozônio Tem justamente Essa propriedade De absorver energia Então é essa absorção De energia Que faz com que A estratosfera Se aqueça Tá? Na troposfera Não A troposfera Tem um perfil Negativo De temperatura Por que? Ela é mais quente Embaixo E é mais fria Em cima Por que isso? O senso comum Nos leva a crer Que se você Está mais perto Do sol Ou seja Você está lá Mais em cima Você deveria Estar mais quente Por que isso Não acontece? Porque existe Uma diferença Entre o sol Mandar energia Para nós E a gente Transformar Essa energia Receber essa energia Na forma de calor Então o que o sol Faz É mandar energia Para a gente Na forma de Ultravioleta Visível O raio-gama Porcariada Toda que o sol Manda Para nós A atmosfera Absorve isso A superfície terrestre Os oceanos Absorvem isso E vão reemitir Essa energia Em direção A nossa A nossa atmosfera No formato De radiação Infravermelha Então Quem aquece A nossa atmosfera Não é propriamente O sol É a própria terra É a própria terra Emitindo Radiação Infravermelha Tá Então Quanto mais próximo Aqui do chão Você tem a concentração Maior De água E de outros gases Aqui Que vão mais absorver Essa energia Conforme você vai subindo A atmosfera vai ficando Mais rarefeita Vai Diminuindo A temperatura Tá Oi Oi Eu tenho uma pergunta Que eu Que me ocorreu agora A professora já tinha Eu já tinha falado Qual o Antônio Meio Sobreci O que Você está A cabeça É Eles ficam dispersos Eles ficam dispersos O monóxido De carbono Ele é extremamente Reativo Então Ele vai se combinar Com um monte de coisa Na nossa atmosfera E vai se transformar Em outra coisa Ele pode se transformar Em dióxido De carbono Ele pode se transformar Em ácido carbônico Quando ele Entra em contato Com a água Da chuva Ele vai entrar Na formação De alguns óxidos De nitrogênio Também Então O monóxido De carbono Ele é extremamente Reativo Ele vai reagir Com outra coisa Ele vai virar Outra coisa Ali dentro Da nossa atmosfera Os outros gases De óxido de carbono Ele é absorvido Pelas plantas E tal Os óxidos De nitrogênio Eles são absorvidos Pelo solo Pelas bactérias Nitrificantes Então uma vez Cessada A emissão Existem esses mecanismos Dentro da natureza Que vão absorvendo Esses gases O que esse negócio Da pandemia Mostrou Na verdade Não foram Propriamente gases Foi material Particulado Que é partícula Sólida Então aquela coisa Aquela capa escura Que você vê Em cima das metrópoles Não é gases Aquilo Nenhum dos gases Da nossa atmosfera É visível Nenhum deles Então essa capa escura Que a gente vê Em cima das metrópoles É material particulado É partícula sólida Não é gás Né Então essas partículas sólidas Elas tem esse tempo De residência Muito curto Dentro da nossa atmosfera Então como é que elas somem? Gravidade Né Como elas são gás Elas são É, são gás Eu me contradizendo Elas são partículas sólidas Então elas tem Um peso molecular Maior do que um gás Né Então elas caem Pelo próprio peso Delas mesmo Né Ou elas são lavadas Pela chuva Ou elas caem Em direção ao chão Pelo próprio peso Delas mesmo Né E ficam ali no chão Ou vão sendo Absorvidas Por outros Por outros Elementos Da natureza Vão sendo absorvidas Pelo solo Vão sendo absorvidas Pelas plantas Ou simplesmente Ficam ali no No chão Tem um artigo Do meu orientador Ele é meio adepto A teorias da conspiração Mas ok Né Tem um artigo Do meu orientador Que ele dizia Assim Meio que Até que ponto A poluição Que a gente tem Nas metrópoles Não é tão proveniente Assim Né Dos automóveis E tal Mas o que os automóveis Fazem são simplesmente Levantar essa poeira Que fica depositada No chão E essa poeira Pode ter origens Mais diversas Tipo essa nuvem Que está vindo Do Saara Ou qualquer coisa Assim Né Então até que ponto Né A própria agitação Da cidade Né Não faz levantar Essa poeira E em dias em que a cidade Não está agitada Essa poeira Essa poeira Assenta Muito Muito rapidamente Acho que é uma Uma ideia interessante A se A se considerar Assim Mas essa Essa capa de poluição Que a gente vê Em cima das grandes metrópoles Ela não é gás Ela é material Particulado Tá Ok Obrigado Ok Ah então Né Importante a gente reter Isso aqui gente Importantíssimo Esse slide Né O que que é uma camada Termicamente estável E o que que é uma camada Termicamente instável Lembra disso Né O ar frio Ele tende Ele é mais pesado Então ele tende a descer O ar quente Ele é mais leve Ele tende a subir Então se eu tiver Uma camada atmosférica Em que o ar mais quente Está embaixo E o ar mais frio Está em cima Quente embaixo Frio em cima Essa camada Ela vai ter movimento Ou ela não vai ter movimento Acho que vai ter movimento Ela vai ter movimento Por que? Exato Então se eu tiver Uma camada Na nossa atmosfera Que o ar quente Estiver embaixo O frio estiver em cima Essa camada Vai se movimentar Né O quente vai tender a subir O frio vai tender a descer Se eu tiver Uma camada ao contrário Né Em que O frio estiver embaixo E o quente estiver em cima O que vai acontecer Com essa camada? Você não vai ter Você não vai ter movimento Percebe? É Porque tipo Não tem pra onde ir Todo mundo já está Onde gostaria de estar Né O frio queria estar embaixo Já está embaixo O quente queria estar em cima Já está em cima Então não vai ter esse movimento Com isso a gente volta pra cá Né Com relação à estabilidade Das camadas da atmosfera Aqui pra cá Nos interessa Mas a lógica Vai ser a mesma Né A troposfera E a estratosfera Né Então eu digo Que a camada atmosférica Ela é Estável Quando eu tenho O ar frio embaixo E o quente em cima Porque eu não vou ter movimento E eu digo Que a camada atmosférica Ela é instável Ela vai ter movimento Quando eu tenho O quente embaixo E o frio Em cima Tá Aqui Para as camadas Da atmosfera Vocês diriam Quem é estável E quem é instável A estratosfera E a troposfera Quem é o que? Aí Quem é instável Entre a troposfera E a estratosfera Quem é estável E quem é instável Isso Exato A troposfera É uma camada Instável E a estratosfera É uma camada Estável Tá Por que isso? A troposfera O ar mais quente Comparativamente Mais quente Está embaixo E o ar comparativamente Mais frio Está em cima Então na troposfera Eu terei Movimentos Verticais De massas De ar É isso O princípio Primordial Que lindo O princípio primordial Da formação Das nuvens Da formação Dos ventos Qualquer fenômeno Atmosférico O fundamento É essa Instabilidade Instabilidade Da nossa Troposfera Esses movimentos De ar Que acontecem Acontecem Por causa disso Esse ar quente Aqui embaixo Tendendo A subir É por isso Que aqui na troposfera A gente vai ter Uma série De fenômenos Vai ter nuvem Vai ter chuva Vai ter furacão Vai ter vento Vai ter Todos esses fenômenos O fundamento É essa Instabilidade Da nossa Da nossa Troposfera Em contrapartida Em contrapartida A estratosfera Ela é estável Ou ela é instável A estratosfera Ela é estável Por quê? O ar frio Está embaixo O ar quente Está em cima Então não vai ocorrer Esses movimentos Verticais Isso, cara É uma sacada De engenharia Para o nosso planeta Fenomenal Fenomenal Por quê? Pensa Se toda a nossa Atmosfera Fosse instável Se a gente tivesse Uma camada Uma camada só Contínua Instável Ou seja Quente embaixo E frio Em cima Pensa no tamanho Que as nuvens Teriam Na nossa atmosfera As nuvens Teriam 400 quilômetros De altitude Pensando que seriam As chuvas Que a gente teria Nesse planeta Com nuvens Alcançando 400 quilômetros De altitude Então os fenômenos Meteorológicos Eles vão acontecer Basicamente Só na troposfera O que nos interessa De fenômeno meteorológico Acontece só aqui Na Na troposfera Quando você chega Na estratosfera Como a estratosfera Ela é estável Você não tem Esses movimentos Verticais Ela literalmente Bloqueia A movimentação Da troposfera Vai dizer Você vai se movimentar Só até aqui Seria na média Planetária 12 quilômetros Tropical Chega a 20 Tá Mas na média Planetária É 12 quilômetros Então a estratosfera Ela realmente Faz aquele papel Do bop Assim Não vai subir Ninguém Vai ficar todo mundo Quietinho aí Ela realmente Tampa A nossa troposfera Evitando que Os gases Da nossa troposfera Escapem Para fora Da nossa atmosfera Se eles escapem Para o espaço Então ela controla O tamanho Das nossas nuvens Ela controla A força Dos nossos eventos Meteorológicos E ela controla A própria existência Da nossa atmosfera Não fosse por isso Toda a nossa atmosfera Já teria escapado Para fora Do planeta Já teria ido Para o espaço Então a gente tem Essa estruturação Da nossa atmosfera A gente tem Uma camada Estável Logo acima De uma camada Estável E razoavelmente grande Ela é bem Espessa Uma camada estável Bem espessa Bloqueando Essa nossa Camada instável Que é a troposfera Cara Isso é Absolutamente primordial Para a existência De vida No nosso planeta Então não só A presença do ozônio Mas o simples fato De você ter De a estratosfera Ser uma camada Estável Ela é estável Por causa do ozônio Ok Mas o simples fato De ela ser estável Podia ser estável Por qualquer outro Qualquer outro motivo Ela faz esse efeito Tampão Em cima Da nossa Da nossa Troposfera Controlando A intensidade Dos fenômenos Meteorológicos E controlando A saída Dos gases Da nossa atmosfera Em direção Ao espaço Lembrando aquilo Que a gente já tinha Sempre falado Em sala Sempre escapa Alguma coisinha Então dizer Que a estratosfera Realmente é o bope É o tampão Que não deixa nada sair Isso não é verdade Alguma coisinha Sai Mas perto do que Poderia sair Se não existisse Ela Cara É fenomenal Ela realmente consegue Tampar bastante coisa Tá Ok Todo mundo entendeu Essa questão Da estabilidade E instabilidade Cara Isso é o fundamental Assim Para O Entendimento Dos fenômenos Meteorológicos Aqui Nesses dois slides Eu passo Um resumo Do que a gente Já tinha falado Sobre O funcionamento Das Camadas Dessas Quatro camadas Atmosféricas Tá E agora A gente vai falar Sobre o Ozônio Né Como é que ele Se comporta Ali dentro Da Da Estratosfera Né Então o ozônio Ele é um gás Que a gente representa Com a fórmula O3 Porque são Três átomos De oxigênio Né Então o ozônio É um alótropo Do oxigênio Vocês lembram Das aulas de química O que é alotropia Fiz essa pergunta Para vocês em sala E agora eu faço de novo Depois de pandemia Ainda quer que a gente Sabe o que é alotropia Né professora Porra Alguém Alguém Não Tá Então Alotropia É Uma propriedade Química Né De que As Os Os elementos Químicos Eles podem formar Substâncias diferentes Dependendo apenas Do arranjo molecular Então os dois Exemplos clássicos Que a gente tem O oxigênio Que ele pode formar O oxigênio molecular E o ozônio Né E o carbono Que pode formar Grafite e diamante Né É a mesma grafite É a mesma coisa Que diamante É carbono Né Só muda o O arranjo molecular Né O ozônio Ele é um alótropo Extremamente instável Do oxigênio Né Então ele é muito 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 Reativo Né Extremamente corrosivo Também Ele reage com Uma infinidade Aí de Substâncias Tá Temos um pouquinho Dele na nossa Atmosfera Aqui embaixo Né Onde ele é considerado Um poluente Se você for pegar Relatórios de qualidade Do ar Né Sempre tem Ou deveria ter Né Medição de Ozônio Porque ele tem Esse efeito corrosivo Sobre as nossas mucosas Né Quem trabalha na rua Pipoqueiro Que fica na rua Né Termina o dia Fica com a Com a garganta Toda raspando O nariz Né Todo raspando Coçando Quem faz esse efeito É o É o ozônio Né E qual que é o efeito Que o ozônio tem Né Ele vai consumir Uma parte Da radiação Ultravioleta Que conseguiria Chegar Aqui na Superfície terrestre Né Fora isso Ele reage Com um monte De substâncias Né Felizmente Ele faz isso Porque ele faz Esse efeito De filtro De muita coisa Que poderia entrar No nosso planeta Né Coisas provenientes De asteroides De poeira cósmica E tal Que adentrando Nosso planeta O ozônio Corrói Boa parte disso Né Então realmente Tem esse efeito Bastante protetor Aí sobre o Sobre o nosso planeta Então não é só A questão da radiação Né Essa questão Aí do Do De outros compostos Provenientes Aí do Espaço Tinha um outro professor Meu na graduação Também Meio adepto De teorias da conspiração Ele falava Vírus alienígenas Né Se os alienígenas Quiserem mandar Vírus Para Para a gente Também O ozônio Vai conseguir Corroer Boa Boa parte deles Diga Diga Sim Isso O ozônio A água ozonizada Ela faz exatamente isso Ela é bactericida Né O ozônio O ozônio Ele tem esse efeito Bactericida Porque ele reage Com um monte de coisa Com o ozônio Sim Também é a mesma coisa O ozônio Ele vai Vai ter Essa propriedade Bactericida Ele vai matar Os vírus E bactérias Tá Né Isso Mesma coisa Né Tem alguns Tem Tem gente que usa Para desinfetar a piscina Também O ozônio Então ele tem fortemente Esse efeito Desinfetante Sim Né Nada Oi A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui Então A gente tinha visto Qual a quantidade de ozônio Que a gente tem No nosso planeta Então se todo o nosso ozônio Ele fosse Comprimido Imagina Todo o ozônio Que tem na nossa atmosfera Toda Se ele fosse comprimido Cara Vocês não perderam Essa cena agora Cara Eu apontando O meu dedo Para a tela Do meu computador Querendo mostrar Para vocês Como se vocês Fossem conseguir ver isso Enfim Então se todo o ozônio Da nossa atmosfera Ele fosse Se a gente fosse Comprimir ele Para a superfície Ele formaria Uma camada De 3 milímetros De altura Tá Esses 3 milímetros De altura Né O Dobson Que foi o primeiro cara Que estudou ozônio No ano geofísico internacional Né Foi em 51 Entre 57 58 59 Né Foi esse Período aí Né Esses 3 milímetros Né De ozônio Ele denominou Né As chamadas 300 unidades Dobson Ou seja Cada milímetro De ozônio Seria Sem Dobson Né A quantidade De ozônio Tá Isso para a atmosfera Como um todo Né Sempre que eu tiver Uma concentração De Em Dobson Né Abaixo De 220 Eu digo Que é o chamado Buraco Na camada De ozônio Tá Então o habitual Né Pensando uma distribuição Uniforme Pelo planeta Seria 300 Vai ter local Da terra Dependendo da época Do ano Que vai ter mais 400 500 Unidades dobson Né Mas vai ter local Em épocas do ano Que a gente vai ter menos Do que Os tais 220 Né Que seriam Né O Chamado buraco Na camada De ozônio Então a gente vai ver Primeiro como é que O ozônio se Forma Né E como é que ele se Desforma Né Então Como é que é a formação Do ozônio É um processo chamado De fotodissociação Né Foto Luz Dissociação Quebrar Né Então O ozônio O ozônio Ele surge a partir De uma quebra Pela luz Que luz A luz Solar Né Ultravioleta C Atingindo Uma molécula De oxigênio Né O O2 Que é o oxigênio Que a gente respira Né O ultravioleta C Que é o mais danoso Né Para as Para as nossas células Né Ele é quebrado Né Ele é Ele é utilizado Ele é consumido Na hora da quebra De uma molécula De oxigênio Do oxigênio respirável O oxigênio Que a gente chama De oxigênio molecular Então o ultravioleta C Ele entra para Quebrar A molécula De De oxigênio Liberando Dois oxigênios livres Certo? Esse oxigênio livre Vai fazer o que? Vai encontrar Uma outra molécula De oxigênio De oxigênio molecular Que estava passeando Alegremente E vai acoplar Nela Espontaneamente Através de uma ligação Da ativa Formando O O3 Que é o Gás ozônio Tá E aí Depois Esse Gás ozônio Ele vai ser Atingido Pela radiação Ultravioleta B Proveniente também Do Sol Né Que vai Quebrar Essa ligação Que ele formou No passo anterior Essa ligação Que ele tinha Formado aqui O ultravioleta B Vai quebrar Essa ligação Liberando Novamente Um oxigênio Livre Um oxigênio Molecular E liberando E liberando também Radiação Infravermelho Termal Essa radiação Infravermelho Termal É o que aquece A estratosfera Então é por isso Que a estratosfera Ela vai se aquecendo Conforme você vai Subindo em altitude É esse efeito Da quebra Da molécula De 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 Ozônio Né Pela Ultravioleta B Ok Tranquilo Todo mundo entendeu Esses passos Da formação Do ozônio Gente Querem que eu repita Dole uma Dole duas Dole Tá Então Era uma vez Uma molécula De oxigênio Esse oxigênio respirável O O2 Estava passeando Alegremente Pela atmosfera E foi atingido Ah Pelo ultravioleta C Quebrou Né Quebrou em dois Oxigênios Atômicos Né Esse oxigênio Atômico Vai encontrar Uma outra Molécula De oxigênio Que estava passeando Alegremente Vai acoplar Formar o Ozônio Aí o ozônio Que estava passeando Alegremente Vai ser atingido Pelo Ultravioleta B Que vai Separar De novo Em oxigênio Molecular E oxigênio Atômico Esses dois aqui Liberando Radiação Infravermelha Que vai Aquecer A nossa atmosfera O que Que vai acontecer Agora Com este Oxigênio Sozinho Aqui Que está Passeando Esse oxigênio Isolado O que Que vai acontecer Com ele Ele vai encontrar Vai voltar Para o passo Anterior Ele está Sozinho Aqui de novo Ele vai encontrar Uma outra Molécula De oxigênio Formar Outro Ozônio Então o ozônio Ele fica Na nossa atmosfera Formando E desformando O tempo Todo Então ele está O tempo todo Sendo atingido Pelo Ultravioleta B Sendo quebrado E sendo acoplado De novo Vai acopla E desacopla Acopla E desacopla O tempo todo Ele vai formando E desformando Então ele é um gás São dois raios diferentes São dois raios diferentes O ultravioleta C Ele é mais energético Do que o B Ele tem um comprimento De onda menor Isso a gente vai ver Na próxima aula Ele tem um comprimento De onda menor O que significa Que ele tem um conteúdo De energia maior O ultravioleta C Isso Isso Ele é o mais forte Isso Ele é o mais forte Né Então ele praticamente Não consegue chegar Esse aqui Esse primeiro passo Aqui Ele é extremamente Eficiente Né Por quê? Porque tem muito Oxigênio Né Graças a Deus Tem muito oxigênio Na nossa atmosfera Né Então se o ultravioleta C Ele é consumido Para quebrar o oxigênio Então praticamente Não chega Ultravioleta C Aqui na nossa Na nossa atmosfera Né Se algum ET Quiser fazer alguma guerra Contra o Contra o nosso planeta Vai ser uma ideia Muito inteligente Utilizar ultravioleta Armas de ultravioleta C Contra a gente Porque praticamente Toda a vida na Terra Não está adaptada A altos níveis De ultravioleta C Né Desde quando começou A ter camada de ozônio No nosso planeta Esse efeito Foi muito eficiente Então tipo O ultravioleta C Realmente mata Praticamente tudo Que ele Que ele Que ele encontrar É uma boa ideia Para fazer uma Uma arma assim Tá Não dá ideia Né Do jeito que as coisas Andam ultimamente Né Não dá ideia Ok Né Então esses são Os efeitos de filtro Que a gente fala O ozônio Ele filtra A radiação ultravioleta Quais Né A ultravioleta C Praticamente toda É filtrada Pelo oxigênio Né E a ultravioleta B Boa parte dela Né É filtrada pelo ozônio Né Já que ele é um gás Né O ozônio É um gás Que tem uma Em muitíssimo menor quantidade Do que o oxigênio Propriamente dito Né Então boa parte Mas não toda Boa parte Da radiação ultravioleta B Também não chega Até a superfície terrestre Porque ela é utilizada Para Ela é consumida Para quebrar O ozônio Tá E o ultravioleta A O ultravioleta A Não participa Desse processo Né O ultravioleta A Ele chega praticamente Em colume Aqui na nossa Na nossa superfície Tá Todo mundo entendeu A formação do ozônio Sim Sim Ok Outras substâncias O ozônio Ele também vai reagir Com outras substâncias Né Né Alguns retardadores Aí da formação Do ozônio Então eu tenho O óxido nitroso Né Ele pode encontrar Né Esse oxigênio livre Aqui Que poderia formar Um ozônio Né Ele vai reagir Com o óxido nitroso Formar um Monóxido De nitrogênio Com oxigênio Né Esse Monóxido de nitrogênio Ele vai reagir Com o ozônio Formando de novo O dióxido De nitrogênio Ou seja Ele é um retardador O dióxido de nitrogênio Ele é um retardador Da formação Do ozônio Tá Outras substâncias Também que podem Interferir Né O dióxido de carbono Né Ele vai Na presença Aqui de radiação Ultravioleta Também ele pode Liberar O O O oxigênio O oxigênio Atômico Né Mas Aí você pensa Ah mas ele vai Esse oxigênio atômico Ele vai 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 formar ozônio Ok Né Mas o monóxido De carbono Como a gente já tinha visto Ele também é extremamente reativo Ele pode reagir com o oxigênio Também ou com outras substâncias precursoras do ozônio Né A água também Né Esse radical hidroxila também Ele vai interferir Aí na formação do ozônio Também ele pode ser um retardador Né Tudo isso pra dizer o que? Né Que praticamente qualquer coisa Que tem na atmosfera Vai conseguir reagir com o ozônio Praticamente tudo O ozônio é extremamente reativo Então não dá pra gente ficar nessa noia De que Ah o CFC É que destrói A camada de ozônio Sim O CFC destrói Né A camada de ozônio Assim como qualquer coisa Que você lançar Seu peido Se você lançar na atmosfera Você tá destruindo A camada de ozônio Né Praticamente todos os gases Você vai conseguir Fazer algum tipo de reação Em que o ozônio Vai estar envolvido Né Então esse é um primeiro problema Né Pra 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 questão aí Do alegado Buraco na camada de ozônio Então qualquer coisa Né Lançada na nossa atmosfera Ou qualquer coisa Que já esteja presente Na nossa Na nossa atmosfera Consegue Reagir com o Com o ozônio Né Então esse é um Primeiro ponto Sim Mas se os seres humanos Não existissem O buraco de ozônio Continuaria existindo É isso que eu quero dizer Né Então primeiro ponto Né Então o ozônio Como um gás extremamente reativo Né Ele vai conseguir Né Qualquer coisa Né Que exista na atmosfera Ela vai estar reagindo Com o ozônio Né Segundo fato Né Segundo fato Que a gente tinha visto também Importante Pra Presença do Buraco na camada De ozônio É a nossa Configuração planetária Né Que a gente tinha visto também Né Então qual era a questão Aí Por que que o buraco de ozônio Ele aparece na Antártida Né E não no Ártico Sendo que a maior parte Das fontes emissoras Né Esses países industrializados A maior parte deles Está no Hemisfério Norte Né Por que que o buraco de ozônio Ele grandemente aparece na Antártida E não No 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 Ártico Inclusive Né Muito antes da própria invenção Dos CFCs Quando o Dobson Ele Ele descobriu Essa Que ele vai descobrir Aí o A A A Os buracos Na camada de ozônio Ele não é uma descoberta recente Né O buraco na camada de ozônio O próprio Dobson Já olhou o ano geofísico internacional Falou Cara legal Vai ser ótimo Pra gente poder fazer Monitoramento Do Da 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 quantidade de ozônio Ali sobre a Antártida Porque ele já imaginou Que aconteceria Esse efeito Que eu vou descrever aqui Né Então qual é a questão Né Você tem aqui Qual é a configuração Que a gente tem Dos continentes Aqui Pro Nosso planeta Aqui a Antártida Ela é um continente Isolado Totalmente cercado De Oceanos Né Então como é que é A configuração Da Atmosfera Dentro da 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 Antártida Se você for pegar Né Um mapa de ventos Do nosso planeta Você vai ver Que você tem Ventos constantes Aqui No Em torno da Antártida Não só em baixa Altitude Mas em média Alta altitude Também a corrente de jato Todo esse papo Então o que a gente tem Então o que a gente tem aqui É uma corrente de vento Né Porque a gente chama De corrente de jato Em torno da Antártida Né Que ela vai fazer Aquele mesmo efeito Que a gente tinha falado Em sala Né O efeito do Do busão Ou do shopping Com o ar condicionado Lembram disso? Né Que você tem o ar condicionado Dentro do shopping Ou dentro do ônibus E aí na porta O que que você tem? Você tem uma cortina de vento Né Que vai Toda vez que a porta É aberta Né Aquela cortina sobe Né Aquela cortina é É acionada Né Para isolar O ar de dentro Do 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 ônibus Do ar de fora Que está Que está quente Então essa cortina de vento Que a gente tem No entorno da Da Antártida Ela isola Realmente A O 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 Poderia ser produzido Em outra parte do planeta E não consegue chegar aqui Né Outro efeito mais óbvio Que a gente viu Nas aulas de Astronomia Né O que que acontece Nos polos Durante o inverno Em termos de radiação solar O que acontece Nos polos A radiação solar O que acontece Mais fácil O que que acontece Nos polos Com a radiação solar No inverno Mais fácil O que acontece Com a radiação solar No inverno Nos polos Não tem Não é que não diminui Não tem Não tem É a chamada Noite E noite polar Não fica Propriamente Seis Bezes E tal Mas a maior parte Da região polar Ela vai ficar Totalmente escura Por conta Da Da inclinação Da terra Você não vai ter O ingresso De radiação Solar Nas regiões Polares E se Se radiação solar É importante Para formar Ozônio Não tendo Radiação solar O que que acontece Não forma Ozônio Então eu tenho Que durante As noites Polares Não forma Ozônio Ah professora Mas até aí Não forma Ozônio Também No hemisfério norte Quando é inverno Lá Ok Só que Qual a especificidade Que o nosso planeta Tem aqui no hemisfério sul É que o continente Antártico É isolado Então no continente Antártico Tem essa cortina De vento Dessa corrente Circumpolar Que é super eficiente Para isolar A atmosfera antártica No hemisfério norte Você não tem isso Esse que é o grande Pulo do gato Por que que o buraco De ozônio Ele é formado No continente antártico Mas ele não é formado No ártico Então na noite polar Não se forma ozônio Mas mesmo assim O ozônio Que continua sendo formado Por exemplo Nas regiões tropicais No inverno No hemisfério norte Consegue Ser levado De forma razoavelmente Eficiente Não é 100% Mas consegue Ser levado De forma razoavelmente Eficiente Em direção Ao polo norte Esse mecanismo De eficiência Não existe No hemisfério sul No hemisfério sul As correntes de vento Aqui em torno da Antártida São muito fortes Então elas realmente Conseguem isolar A atmosfera da Antártida Do restante do globo Então Não só não forma Ozônio Enquanto a gente está Aqui no inverno polar Como o ozônio Que é formado No restante do planeta Não consegue chegar Porque a atmosfera Está isolada Por esse paredão de vento Então por isso Que o buraco de ozônio Ele se forma na Antártida E não no Ártico Percebam Que essa explicação Dada pelo Dobson Aqui Bem antes Até da própria Invenção Dos CFCs Já tinha sido Percebido Esse Esse efeito Então uma Os CFCs Eles reagem O ozônio Reage com qualquer coisa Então não dá Para a gente dizer Os CFCs Como vilão Da nossa camada De ozônio Porque Qualquer coisa Qualquer tipo de gás Oxigênio Água 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 é um vilão Do ozônio Vamos parar de jogar água Na atmosfera Então Qualquer tipo Praticamente todos os gases Vão fazer algum tipo De reação Com o Ozônio E os buracos Na camada de ozônio Eles são Naturais Ainda que não existissem Seres humanos No planeta Você mantendo Essa configuração continental Mantendo a inclinação Da Terra Mantendo a esfericidade Da Terra Você vai ter Que a Antártida Ela vai ser Esse continente Ela tendo esse Continente Continente isolado Você vai ter O O O continente Antártico Como Como esse Como Oh meu Deus Como essa manifestação Aí do 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 buraco Tá Sim No verão Ele é Ele é mais suave Ou inexistente Né Ele é mais forte No No inverno Isso 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 Tá Ok Então a ideia Oi Fala Aham Aham Não é tipo Não é tipo A produção De CFCs Ela já foi Interrompida Há muito Tempo E o buraco Continua Eu acho Isso Uma coisa Bem Bem curiosa Nesse Nesse sentido Também Tá Sim Ele se Forma no Inverno E desaparece No verão Exato Tá Tranquilo Exatamente Exatamente É Ele desaparece No verão Ele volta Aparecer No inverno Na verdade Na verdade O auge Dele é setembro Outubro Aqui para a Misfério Sul Setembro Outubro Que é o finalzinho Do verão É quando realmente Ele já está há muito tempo Sem produzir Sem produzir O Ozônio Quando chega Em novembro Ele já começa A voltar A normalidade Uhum Sim 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 Uhum Sim 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 Exatamente Uhum Beleza Eu acho Que eu vou ficando Por aqui Crianças O correto Seria a gente Fazer mais uma aula De De revisão Eu teria mais uma aula Ainda que eu ministrei Para Para vocês Mas Aquela coisa Que a gente tinha falado Vai ficando realmente Muito cansativo Fazer três aulas De 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 revisão Logo em seguida Realmente fica bem Bem cansativo Então próxima aula Eu faço a revisão Da Da aula três Que é sobre física atmosférica Então hoje a gente viu Química atmosférica Próxima aula A gente fala sobre a física atmosférica As transferências de energia E aí sobrando tempo A gente já entra Com matéria nova mesmo Tá Fechou então Crianças Fechou 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 Então a gente Encerra por aqui Né Aí na medida Das possibilidades Da minha internet Eu já vou Subindo essa aula No YouTube Para vocês Tá Alguma questão Por enquanto A nossa primeira prova Vai ser depois Da aula de umidade Né Então eu tenho É Eu vou enviar Para vocês O arquivo Né E depois Aí vocês vão ter Um prazo Para me Para me Para me Para me Devolver A prova A prova resolvida Mas vai ser tudo online Tá Mais alguma questão Ah Vocês estão colocando Uma musiquinha No canal As vezes As musiquinhas Vocês já ouviram Eu vou começar A colocar as musiquinhas Na hora que forem As aulas inéditas Agora Fechou então Crianças Tá Então Semana que vem Nesse mesmo bate local Nesse mesmo bate horário Quem tiver mais dúvidas A gente Vai no Vocês frequentem O plantão Na quarta-feira E eu mando O link Para vocês Um pouquinho Antes de começar Para quem quiser Participar Tá bom Oi Pesco de carbono Eu na verdade Na verdade Eu falo Na última aula Só Eu comento Só na última aula Que é a hora Que eu faço Uma aula Sobre o aquecimento Global Propriamente Tá O Alexandre Que colocou Sobre a A hipótese Iris Também A hipótese Iris É uma coisa Que é falado Na última aula Eu tenho Vídeos meus Na internet Falando sobre isso Eu posso deixar Os links Com Com vocês Tá Mas normalmente Eu falo isso Só na Só na última aula Mesmo Tá Tranquilo Crianças E até semana que vem Então Tem Tchau 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 Obrigado.